Num mano, você viu aquela música o Zero Farpas, mano Vou fazer umas, tipo esse Ferney579 Não pra bro!!! Eu tô bacana, vou, vou, vou. Tá falando todo mundo que não troca. Vamos pra boluda, que mais? Ai! Igual pra ti! Outro, loud, 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 loud Vou te ver que eu nunca faço, acho que eu não faço, não faço, não faço, não faço maquiagem Eu vou dar uma torta, tá bom? Ele me chamando de Bach, faz o been, não troca Nós reunimos a tropa, e colocamos o manto Hoje tem campe, junto geral, entre discote ganhamos um tanto Lança um, lança um, lança um camp novo Desde o passado eu ganho de novo Não fala comigo de NFA Porque eu tenho sete, tô até cansado de ganhar Porque eu tenho sete, tô até cansado de ganhar De Angelica ou até no banner Bandeirão estampando meu nome Jodo no pé, chapéu de pai Bac, nunca falo, nunca falo Bac, nunca falo Zero fapa já tá estourado Prata na frente, parece mágico Faz truque de mágica e vira caixa de loot Bate de frente, não aguenta seu boot Quer vir farpar, mas não fala comigo Tu é treinador e só fica assistindo Assistindo, assistindo Copa, copa, copa no pro campeão de novo Os cara farpa e esquece do jogo Olha lá o tipo de medo de novo Olha lá o tipo de medo de novo Quer me copiar, mas não tem título Ganhou uma NFA pra chegar no meu nível Dólar não, dólar não, dólar não vale nada Em real nós copos a casa, casa De fama nós tem o tipo Seu sonho é parecer comigo Seu sonho é parecer comigo Com o do X1 da cruz não troca É gelo agachando balão na cara Porque a loud é outro patamar Outro patamar Outro patamar Line de Deus do lado nosso nunca Porque quando voltar nós Faz o L Só farpa, não troca Minha line é out de fofoca Faz o L Jay Jay Lee Kawate no bunny Bandeirão estampando meu nome Jordan no pé, chapéu de palha Loud nunca fale Loud nunca fale Loud nunca fale Faz o rap Só farra, não troca Minha line é out de fofoca Jay Jay Lee Kawate no bunny Bandeirão estampando meu nome Eu idiota no pé Chapéu de palha Loud nunca fale Eu idiota no pé Tony Tá ligado Oba, que essa moça não fez pra você Com nós, eu sou fã, tá ligado? Obrigado aí, mano Todo mundo que tá vendo Deixa o like, compartilha É nóis, prate minha Prate Falou äh O que é isso?